Opa! Estamos aqui no Escape, aonde? Exatamente, do... como é que é o nome? Do Pirata! É do Pirata! Na verdade, esse Escape, ele é do Pirata, mas não é. Por quê? A gente vai ter que escapar da Ilha Assombrada. Olha ali, olha ali, já estou olhando pra ela, Bia, olha pro povo brasileiro ver também. Let's que bora! Bom, vamos lá, família, vamos começar então, você já sabe, em Escape temos que chegar até o final. E eu estou com a minha parceira, Beatriz Gameplay. Exatamente, let's que bora. Então vambora, vida, aqui ó, já estou pulando os barrios. Ó, louco, já estou pulando aqui, ó. Ó, 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 xablau, cheguei. Cadê você, Beatriz? Ih, tô aqui. Ó, família, estamos aqui, ó. Ah, não. Ih, agora a gente vai ter que entrar num navio, velho. Tem que esperar o navio chegar. Que legal. Cadê o navio? Navio. Navio. Três horas e meia depois. É, depois de quatro mil horas. Ai, chegou. Nossa, velho. Sobe, sobe. Eu vou ser o marinheiro. Vai, vai, vai. Segue os bons. Beatriz, você fica levantando as velas. Levanta as velas. Eu tô tentando subir aqui no navio. Tá, e... Ó, meu Deus. Nossa, o negócio tá rapidão aqui. Nossa, gente, tá tendo o quê no mar, gente? Eu tô me sentindo o Jack Sparrow aqui dentro. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Eu sei. É, beleza. Nossa, tá perfeito. Ó, fechei os olhos e achei que era o filme real, sabia? Vai, vai, vai. Estamos chegando na ilha do Tesouro Secreto, na ilha misteriosa. Gente, mas isso aqui é um jantusquinho, não é um navio de tão ligeiro, gente? Ele anda meio de lado. Ô! O super vulcão vai. Nossa, chabal! Se a gente não chegasse na ilha e não acontecesse alguma coisa, não seria tão agente, né? É verdade. Ó, ó, caraca. Olha isso daqui, velho. O bicho tá me olhando com uma cara braba. Vamos entrar, vamos entrar. Ih! Ih! Vambora, vambora! Vamos lá, família, vamos começar a nossa aventura agora. Ó, ó. Ó, vamos ver o que o homenzinho tem a dizer. Homemzinho, fã. Vamos lá. Ah, fizemos isso dentro. Não, é urg. Suba e não caia da ponte. Tá bom. Nossa, que fácil, né? Beleza. Subi e não caia, não caí. E é a única coisa que eu faço. Opa! Aqui é a ponte, eu acho. Eu também acho que é aqui. Vou passar de primeira. Também vou passar de primeira. Papai, ei! Papai é papai, ei! Ih! Ó! A Bia tá ficando boa no jogo, galera! Eu falei! Quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê, tz? Aqui, ó. Vem cá, amor. Vem pra cá. Boa. Aí, já recuperei. O que será que tem pra lá? Será que tem alguma coisa secreta? Por que será que tá aqui? Ih, o homem morreu ali. Morreu. Ele morreu. Ah, é. Tem que subir aqui agora. Suba esse osso. Nossa, porque tem um osso aqui, né? Tipo... Pra gente subir. Ai, caí! Tem que cair na pontinha. Tem que cair na pontinha. Aí tem que ser no canto, né? Eu, bem tonga, fui no meio. Aqui, ó. Boa. Cheguei. Esperando a Bia agora. Ó. O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo, gente. Que isso? Bia, tenta ir nas pontas, porque algumas vezes funciona melhor. Mas eu fui agora... Agora há pouco eu fui nas pontas e não deu certo. Cadê você? Cadê você? Olha lá! Vem a Bia. Vem a Bia. Sobe. Boa. Ai! Vai pro... Não, não, não. Você tá indo no meio. Não, não, não. Você devia ter ido aqui, ó. Na lateral. Olha o maninho ali, ó. O maninho fez certinho. Calma que eu não tô indo. Qualquer coisa que você é raio desse pra te ajudar. Vamos embora. Beatriz Gameplay está no seu... Não, não. Nossa. Não, não, pera aí. Eu fui na ponta. Não, não, não. Vem cá, ó. Segue, ó. Tá. Vem onde eu pulo. Calma aí, calma aí. Eu sou o Jack Sparrow. Ó, Bia. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Você vai vir aqui, ó. Nessa ponta que tá mais próxima, entendeu? Ah, tá. Aí essa ponta aqui tá mais próxima do osso. Aí você pula. Ah, foi sentido. Aí essa daqui tá mais próxima do osso. Pula. Ah, entendo. Hum, esse menino é muito inteligente. Aqui, ó. Vem. Aí foi. Tá vendo? Tu tem que usar inteligência. Inteligente. Stonks. Stonks. Aí, ó, bró. Passei. Rolou. Quase que eu caí aqui. Ó, ó. A Bia passou de primeira. Que que é isso, hein? Essa é a minha gatinha, família Craft. Pronto, aqui. Vambora. Vambora. Pulando as pedras aqui, ó. Que isso? Tem um osso gigante aqui. Um fóssil gigante. Que raiva. Ah, como? Como, Beatriz? Que que você fez isso, mulher? É o Buzz Lightyear? Caraca, apareceu o Buzz Lightyear. Aonde? Não sei. Eu achei que o cara apareceu. Ó, tem umas aves voando, mano. Que bizarro. Cadê Beatriz? Vem a Beatriz. Vem a Beatriz. Tô indo. Ó, vem. Pulamos pra cá. Olha, pulamos pra cá. Pulei, 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 pulei. O outro já foi carbonizado, coitado. Cheguei. Cheguei. Ó, que fóssil é esse daqui, velho? Meu Deus do céu. Também não tô entendendo direito. Vixe, era um dragão. Ó, vamos lá, pirata. Ó, tenha cuidado. Para que as gomas... Ah, droga. Leia muito devagar. Tenha cuidado. Ah. Eu leia devagar demais. Tenha cuidado. Desistiu, a Bia. Não, é que já foi embora. Tem que ler ligeiro. Ele é rápido, não é? Nossa, pulei errado. Nossa, pulei errado o último, velho. Eu não acredito que a Bia passou, velho. Finalmente a Bia... Eu pensei que tinha caído. Eu falei, caraca, cara, eu caí pesado. Calma, calma. É que eu fui afoito. Nossa, ele gastou o vocabulário dele. Fui afoito. Ó, pronto, passei, papai. Ei, ei. Ô, louco. Será que é aqui pra baixo? Não, acho que... Não, pera. Não! Ah! Pula! Pula, amor! Calma. Vambora, vambora. Vambora! Vem aqui, 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 ó. Caraca. Ah! Tchau, amor. Nossa, a vida nem me avisou que tava vindo a bola, velho. Tá, eu vou te ajudar. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Agora. Agora, vem pra cá. Aqui, ó. Vem cá. Onde eu tô? Aí, rapaz. Aprendeu, né? Aprendeu. Ah! Ah, que susto! Calma aí, que susto. Toma banho. Eu assustei. Tô te esperando, vem. Ah, agora você me espera, né, Beatriz? Eu sempre te espero. Você que quer ganhar de mim. Eu? É. Eu te amo, vida. Tá aqui, ó. Vai pro canto, vai pro canto. Já tô, já tô escondidinho. Vem, 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 vem. Olha, isso daqui foi a maior trairagem que aconteceu, velho. Cuidado, velho. Aí, vida. Cheguei! Ó, agora é o xadrez que nós já conhecemos. De lava. Ah, cara, como é que pode, gente? Nossa, que isso? Tem uma menina muito rápida aqui, velho. Amor, a menina tomou chá de pirim-pim-pim aqui, velho. O que aconteceu? A menina tá mais rápida que o Batman. Nossa, eu aqui, né, caí de novo na lava. Eu tô muito rápida. Ô, louco. Bia, o que que tá acontecendo, amor? Eu tô aqui contigo. O que que foi? Aqui, cadê? Por que que a gente usa o Batman pras expressões? Agora que eu parei pra pensar. É porque eu gosto do Batman. Tipo, ai, tá mais louco que o Batman. É, é que eu gosto do Batman, tá? Eu sou fã do Batman, tá bom? Eu sou... Tá bom, desculpa. Ih, o que que é? Vambora, vambora. Ah, agora é o quê? Montar a rua. Isso aí, evite ser atingido pelas... Ah, gente, pela... Evite ser atingido. Gente, sério, eu leio muito devagar. Não tem esgrino. Ó, os carrinhos. Cadê os carrinhos? Cuidado, não pode ser atingido pelas carrinhos. Deixa eu ir atrás da Bia. Olha os carrinhos. Pulei também. Cuidado os carrinhos. Ai, pulei errado. Era pra ter pulado do outro jeito, velho. Troca. Troca, 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 troca. Difícil é esse do... Do carrinho. O que que é isso? Calma. Calma, passou. Vem pra cá. Pulei. Ô, louco. Ó, a Bia já tá aqui, velho. Já, ei, ei. Respeita, papis. Nossa, pulei na hora, papis. Ai, onde que eu tenho que ir? Aqui. Ai, deu errado. Aonde? Vai dar ruim. Nossa, pulei. É, eu morri ali, né? Na hora, pai. Na hora. Eu fiquei meio perdida. Nossa. Eu fui pular, da hora. Ah, nossa, que isso, cara. Você foi olhar. Vem, amor, vem. Pode vir, pode vir. Ó, a Beatriz tá aqui. Oi, amor. Quase que ele passou, sério. Cara, lambendo, velho. Ó, boa. Agora tem que pular em pedra. Toma cuidado. Ô, louco, ela já tá atrás. Ô, louco. Vai, vai. Ai, que bonitinha, gente. Ai, que bonitinha. Conseguimos. Pula e pula. E pula e pula e pula. Ai, caí. Ai, eu passei direto. Cagado. Você vem na vida. A vida dá dessas, né, Beatriz? Gente, olha. Cagado, olha. Foi na cagada e conseguiu ainda. É, Beatriz. É assim que acontece as coisas, tá bom? Conseguimos. Tá bom, Beatriz? Tudo bem. Estás bienes? Aqui, ó. Agora a gente tem que passar por uma... Olha, de novo. Ah, gente. Ponte é os piores pra mim, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu não tenho muito controle do mouse, entendeu? Aí eu meio que caio. Ó, a Beatriz tá com... Mas eu tô indo bem. Por que que eu fui falar? Por que que eu fui falar, velho? Vamo logo que demora esse negócio, cara. Fico muito ansioso, velho. Tô esperando. Vem, vem, vem. Vem, Beatriz. Beatriz. Dois, três, quatro. Vem, Beatriz. Vem, Beatriz. Vem, Beatriz. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha. 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 Consegui. Boa. Boa, amor. Agora... Ih, caí no barco. Ih. Caiu da jangada. Eu também caí da jangada. É jangada que chama isso daqui, não? É um barquinho? É uma jangada, né? Porque barco é um pouquinho mais evoluído. É verdade. Ó, tem uma cachoeira. Coitado. Ó, a Bia conseguiu. Olô. Ei. A Bia tá pegando a manha já, graças a Deus, ó. Bora. Pulei. Ai, pulei errado. Droga. Difícil. Todo mundo pulou errado, né? Pulei errado. Acho que tem que pular um pouquinho antes. É, pula um pouquinho antes. Ou pula em cima. Caraca, essa é difícil, hein, rapaziada. Família. Ó, vida, eu não consegui pular. Tem que pular em cima. Em cima como? Só um toquinho. E eu vou chegar pertinho do negócio. Vai, vai. Aí foi. Ó. Caraca, hein, Beatriz. Tô de olho, hein. Vai, vai. Ela passando ali, ó. Olha, Beatriz. Olha como ela vai. Ela vai. Beleza. Ô, louquinho meu. Olha essa fera aí, bicho. Essa é a gatinha gameplay. É, eu não vou nem escapular ali, né? Porque, né? Provavelmente o último eu iria cair, não é mesmo? Consegui passar, queridos. Vambora. Agora? Vamos lá, agora. Ah, de novo. Vamos embarcar no navio. Consegui ler. Esse eu consegui ler. É assim que ele fala. Vem, 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 amor. Eu sou... Ah, beleza. Eu achei que... Erramos, né? Errou. Erramos. Ó, ficamos presos. Capturados pelo Capitão Barbossa. Capitão Barbossa. Lembra quem lembra? Não. Quem pegou a referência? Quem pegou? Eu peguei. Quem pegou a referência? Ó, tem café no chão. Não é café. É, eu vou cair no café, que parece carne seca, mas tudo bem. Não, não é café, não. É outra coisa aqui. O que será que isso daqui é? Ah, parece lenha. É, não tô entendendo por que morre caindo na lenha, mas tudo bem. Eu também não. Vem, vem, amor. Boa! Olha, vem. Ó, agora é café. Agora é café. Não é, não? É facinho de passar, velho. Ah, isso foi difícil. Ó, agora água, pô. Mas água mata, gente. Água faz bem pro corpo. Gente, pelo amor de Deus, só se tiver a dengue aí, gente. Não é possível. Banana no chão? Quem morre de banana? Ah, cara, sei lá, mano. Cara, tem uns negócios do Roblox... Vamos fingir que a gente é alérgico. Tem uns negócios do Roblox que são engraçados, né? Quem morre de banana? Isso eu entendo aqui, ó. Caiu... Caiu ketchup no chão. Não, mas morre de ketchup, meu querido. Vamos pensar que isso daí é o quê? Oi? Oi? Oi, eu buguei, mano. Eu buguei. Eu fiquei parado em cima do negócio. Você tá doido? Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido. Meu amor, quando você quiser, assim, sem pressão, tá? Sem pressão. Pode vir quando você quiser. Desculpa, desculpa, meu querido. Cala aí. Sem pressão, sem pressão. Ah, por que que eu subi ali? Vambora, vambora. Peguei. Agora vamos... Ai. Acho que eu caí. Quase que eu tomei um rola, velho. Mas quase, vai. Faltou aquele toquinho pra tomar um rola, meu. Claro que eu tenho que ir devagar, porque é assim, né? Minha cabeça... Só... Ah, eu fui errado. É do outro lado, do outro lado. Desce, desce, desce. Aqui, ó. Vamos subir! Ih! Vamos para outra dimensão. Onde iremos agora? Cheguemos. Onde que é? Ah, vamos lá lutar com os piratas. Piratas, nós iremos atrás de você, barbosa! Esses barrios são muito mortais. O truque é ficar no meio? Eu adoro a Bia falando. Esses barrios são muito mortais. Vambora, vambora. Aí vai, vai. Tô subindo. Oh, meu Deus. Vamos! Tô chegando, tô chegando. Subi. Uai, que deu os barrios? Cadê os barrios? Ah, eles nascem atrás, ó. Boa! Cara, esse fumo é muito bom nessa, mano. Só vamos. Ó, pou, 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 pou. Pô! Cinco, seis e sete. Uh! Aê, boa! Olha a Bia. Adorei essas gramas gigantes, cara. Ida, você é incrível, tá? Tinha muito miniatura aqui, né, queridos? Você é a pessoa mais incrível que eu conheço, dos incríveis, das pessoas incríveis. Passei, pulei, pulei, pulei. Hã? Hã? Pulei. Opa! Chegamos! Não! Acabou! Acabou? Não! Ah, nós conseguimos sair. Uhul! Por que não, gente? Tô muito feliz, gente. Conseguiu. Família, conseguimos. E eu não caí direito, hein? Uhul! Conseguimos aqui, ó. Vamos pegar até o nosso emblema. Conseguimos chegar até o final. Graças a Deus! Emblema concedido. Amor, pega o emblema ali pra gente ter o emblema. Cadê o emblema? Aqui, ó. Só pular ali, ó. Ei! Família, se você ficou até o final do vídeo, não se esqueça de deixar. O gostei. Compartilha esse vídeo. E não se esqueça de, né, se inscrever no nosso canal. Ah, e lembrando, se você veio até o final do vídeo, hashtag... Piratas. Hashtag piratas, se você veio até o final do vídeo, pra gente mandar aquele coraçãozinho pra você. Porque pessoas que vêm até o final, são pessoas que a gente ama, tá? Exatamente. Então é isso. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.